A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Bom dia, Dona Belus O Beto mandou me chamar e eu estou aqui O Beto, ele teve que sair Suba, por favor Não, não, obrigado pelo convite, senhora Mas prefiro esperar aqui fora mesmo Eu não quero mais prejudicar a vida de ninguém Prejudicar? Explique-se, por favor Desde que o destino me atirou por estes lados Eu só tenho dado trabalho, despesas e preocupações Seu marido não gosta de mim E eu ainda não pude provar-lhe que só desejo paz e sossego Ontem mesmo o Rafael discutiu com a Isabel por minha causa E ela ficou triste, coitada Eu só desejo o bem daquela jovem Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Sua presença em casa do Chico iria dar no que falar Como vê, senhora? Se o seu marido não está em casa, eu devo ficar aqui fora É um sinal de respeito pelo homem Se me atender, será meu patrão Olha, desculpe minha franqueza Mas eu não creio que o senhor se adapte a esta vida Adaptar-se é uma prova de inteligência Com licença, Dona Belus Eu vou olhar um pouco a paisagem Oi, Beto Olha, tu disse que não ia demorar Trabalho, mulher, trabalho É que o seu Luiz está à tua espera há mais de duas horas Luiz? Disse que tu o mandaste chamá-lo Te acho, eu nem me lembrava disso Ele está lá no interior da casa Não, eu convidei-o para subir Ficaria aqui no Alpendre, livre do sol, mas não aceitou? E onde é que ele está? Se ia andar um pouco, apreciei a paisagem, depois voltaria Veja lá no barranco, ele já vem vindo Foi o Chico quem trouxe o moço, foi? Ah, chegou a pé Ah, e vai fazer o mesmo estirão para voltar Eu vou terminar o almoço Bom dia, Beto Como está, rapaz? Suba Estou com os pés sujos de barro Aqui o barro é constante, a gente se acostuma Com licença Vamos entrar, vamos entrar Eu sinto que tenha feito tu esperar tanto tempo Não tem importância Olha, eu chamei-te aqui porque fui à boca do Acre Chegou um dinheiro em meu nome, só lá foi que eu fiquei sabendo que era para te entregar, não sabe? Espero que me desculpe, Beto Esqueci de avisá-lo Que pedi para que enviassem o dinheiro em seu nome E iria esperar uma ocasião em que você tivesse necessidade de ir até aquele banco para retirar o dinheiro Ele é um trabalhão, né? É, eu acho que devia estar com pressa do dinheiro Não, não, muita Mas fico contente porque agora eu posso recompensar o seu Chico e a esposa dele Bem, bem, espera um minuto que eu vou buscar o dinheiro Ó, ó, aqui está Nove mil e setecentos cruzeiros O Pasconcelo mandou um vale Fez ele muito bem Eu iria me aborrecer se ele não descontasse o dinheiro que lhe fiquei devendo Faça o favor de contar Não, não é preciso Não, não, não Dinheiro a gente sempre confere Não quando se tem confiança no amigo Ô, Beto Poderia lhe pedir mais um favor? Conforme, né? Vou tirar mil cruzeiros para dar ao seu Chico e mais quinhentos para os meus pequenos gastos Poderia fazer o favor de guardar o restante para mim? Ah, eu não gosto de ficar com dinheiro alheio, não Faça de conta que eu sou seu empregado e que tenho esse saldo Assim vai anotando, como faz com os seringueiros, as despesas que eu fizer Que despesas? Pelas redondezas, o seu barracão é o único lugar em que posso fazer compras A não ser quando passo regatão por aqui Ah, mas eu... Hoje mesmo eu quero levar algumas mercadorias Carne seca, farinha Algumas latas de leite condensado Já arreguei um tapirinho? Não, não, não Eu ainda estou em casa do seu Chico E se acumular, é justo que ajude nas despesas, né? Eu pensei que pegando o dinheiro fosse embora daqui Sim, eu tenho que ir, mas Antes eu preciso encontrar uma colocação em que aceitem o meu trabalho Tá mesmo disposto a ser seringueiro? Bom, eu vou tentar, não? Guarda o dinheiro pra mim e me fornece as mercadorias que preciso Bom, isso eu não posso negar Escolhe o que precisa Entrego-lhe a nota da compra Não, não, não Nada disso, Beto Nós nos conhecemos ainda há muito pouco Mas eu já sei que você é honesto Dona Zefa me contou a sua história, sabe? Servente de pedreiro Analfabeto Lutou e chegou ao ponto em que está dono de um seringal O seringal é do meu sogro Eu apenas administro Seja como for, você venceu, né? E com os poucos caboclos com quem conversei Fiquei sabendo que não é um patrão Mas sim um amigo para esta gente Ah, eu tive meu jeito de fome, de frio e aprendi muito Beto O almoço está na mesa Já vou Quer almoçar comigo? Não, não, obrigado Isso seria um abuso Já te fiz esperar tempo enorme, não fiz? Se for servi-lo agora... Irá atrasar o seu almoço, né? Pois então Ah, que diabo, Luiz? Vamos entrar e coma comigo Depois do almoço eu vejo tudo o que precisa com mais calma Bom, se insiste... Não, 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 não Não estou insistindo, não Isso é uma horda, vi Está certo, patrão Ô, Dilurdes Bota mais um prato que o moço vai comer com a gente Ô, Luiz, não vem comer, mulher? Ele foi em tal barracão Atendendo um chamado do seu Beto Mas por que não me falou? Eu tinha levado ele Aí ele disse que tu tem o teu trabalho Que não queria abusar, não? Mas o moço é da cidade Indo de a pé Numa distância puxada dessas Ih, como será que ele vai se arrumar pro almoço, hein? Isso é com ele, sabe? Galão de canta e janta Olha, a farinha tá quase vazia, a farinheira Enche ela Aí, essa aqui é toda a farinha que a gente tem, homem Tá tudo acabando Tu precisa ir até o barracão e comprar Mas se tu lembrasse, pedia pro moço trazer farinha Fazer o seu Luiz de carregador, pai Ele foi de a pé Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Eu espero que me desculpe pelo trabalho que estou lhe dando, Hora de Luz Mas o Beto insistiu É, o senhor é que vai me desculpar Que eu não esperava visita A comida é simples, caseira Não, não Pra mim, será um banquete Tu toma alguma coisa? Aceito Não há muita escolha Não, bebo o que você for beber O senhor come farinha? Agora aprendi a comer E gosto, sabe? Além disso, a farinha de mandioca é muito mais nutritiva que o pão de trigo Pois então, sirva-se à vontade Estou me servindo Se meus amigos me vissem, iriam ficar admirados Admirados de quê? De terem que me descobrir atrás deste prato enorme de comida Quando na cidade eu ia almoçar, pedia um bife com batatas Depois ficava revirando a comida no prato e saía quase sem comer Aqui eu estou comendo como um boi ladrão Boi ladrão? É, a expressão comum entre os caboclos do interior paulista Ah, bem, Leonardo Como? Desculpe, eu me enganei Isso é... Ora, o doutor Vasconcelos, como eu fiz agora, deixou escapar o seu segredo, não sabe? Não tem importância, Beto Meu nome é esse mesmo, Leonardo Muniz Eu só desejo é que continuem me tratando por Luiz E se por acaso surgir alguém por aqui, o que duvido muito, procurando por Leonardo Muniz Digam que não conhecem Mas quem poderá procurar o senhor? Eu acredito que não esteja fugindo da polícia Não, senhora E quanto a isso, podem ficar descansados Fiz uma coisa que poderão considerar loucura E talvez seja, mas o único prejudicado sou eu mesmo É, mas quem foge está fugindo de alguém Ou de alguma coisa Pois eu estou fugindo de Leonardo Muniz Como pode querer fugir de si mesmo? Dona De Luz, eu sou um cara nem bom, nem mal O meu coração não consegue abrigar ódios Mas um dia descobri que eu estava detestando o Leonardo Muniz Olhava-me ao espelho e dizia uma porção de desaforos Para aquela imagem de um homem que estava se deixando vencer estupidamente Por isso, resolvi matá-lo Como podia querer matar um homem que era tu mesmo? Comecei a viajar Mas ainda era o Leonardo, acostumado ao conforto Viajando de avião, comprando passagens de primeira classe nos barcos Comendo em restaurantes de luxo Eu continuava sendo o mesmo idiota Você me desculpe, Filuís Mas essa história é tão difícil de acreditar Como a outra que contaste, do amigo que te roubou Não, não, de certa forma era verdadeira Não existia nenhum amigo Ou melhor, existiam duas personalidades em mim Eu começava a me sentir o caboclo Homem simples, acomodado Mas continuava sendo o Leonardo Pretencioso e idiota Esbanjei o dinheiro que trazia Joguei fora todos os documentos que trazia E atirei meu rio Se realmente fez isso Teriam notado tua falta no barco em que viajavas E devem ter notado Se duvida do que estou contando Eu lhe darei o nome do gaiola em que viajava Devem ter comunicado o desaparecimento desse passageiro A capitania dos portos Ou seja lá, que repartição for Isso tu poderás verificar Mas prefiro que não faça O Leonardo desapareceu E deve ter dado por morto Os que me conheceram Devem estar imaginando que viajei para a Europa Como disse que iria fazer O senhor se atirou ao rio para fugir É o que eu entendi Mas poderia simplesmente ter descido Em qualquer parada do barco Senhora, eu não quero perturbar este almoço Por isso, por favor, não se horrorizem Quando me atirei ao rio Foi com a intenção de matar o Leonardo Eu estava desesperado Mas a chama da fé que ainda existia em mim Surgiu Tanto que ao atirar-me à água Falei para o desconhecido Meu Deus, perdoai-me E creio que ele me perdoou Por que acha que Deus poderá ter te perdoado? Porque eu estou vivo Muito bem, conte-nos então O que aconteceu depois de caísse no rio Abandonei-me totalmente Voltei à tona e não fiz nenhum movimento A ausência de movimento Manteve-me boiando E fui sendo carregado pelas águas Ah, veio de bubuia, como dizemos aqui É, mas só durante algum tempo Logo o instinto de conservação Falou mais forte dentro de mim Nadei, 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 nadei Desesperadamente Não sei por quanto tempo Encontrei a margem e fui caminhando sem destino Devo ter batido a cabeça em meio Àquela escuridão Ou um galho caindo Me acertou a testa Sentia a quentura do sangue Descendo pelo rosto Corri E finalmente Caí exausto Já não sabia quem era O resto, o seu Chico já lhes contou Quando voltei a mim Ainda não sabia o que fazer É, e por isso inventou o amigo O roubo O tecido atirado no rio Creio que sim Aos poucos fui aceitando Aquele nome que me davam Era de um homem Que eu desejei matar Que Deus o perdoe E que me perdoe também Pelo desejo de vingança E deixei tomar meu coração Na casa daquela gente simples Boa Que aceita a vida com resignação Comecei a me encontrar Comecei a descobrir o caboclo que existe em mim Como foram meus antepassados Até meu avô E assumi a identidade daquele sujeito que me agradava Mas se tem uma família Eles devem estar preocupados Não gosto da família do Leonardo E eles não gostam de mim Não estarão se preocupando Moço A vida é sua Faça dela o que bem quiser Contanto que não prejudique a ninguém mais Muito obrigado Eu sou franco E digo que continuo sem acreditar em tudo que contaste Ah, mas isso pouco importa Vamos comer Que tu fizeste o prato Com grande apetite E ainda não deu nem uma garfada, né? Agora que já matamos o Leonardo Digo que o Luiz continua com fome Ah, que dia, mulher Que dia O Luiz Fez um sortimento da harapa Uns dois meses e já partiu Pediu-me que eu te transmitia Suas despedidas E agradeceu o almoço Se ele comprou muita coisa E não tinha canoa Como irá fazer a viagem de volta Carregando tanto peso? O Chagas apareceu Para buscar a querosene E deu passagem para o moço Já que o tapirido O Chico fica em caminho Ah, ainda bem Ainda bem por quê? Será que te preocupas tanto Com um contador de potocas Como ele, é? Não, mas eu não vejo razão Para detestá-lo Como tu detestas Ah, eu já nem sei Se detesto esse sujeito É? Eu estou com raiva, não sabe? Porque a cada dia que passa Mais vou me simpatizando com ele E eu não quero gostar dele Pois não, senhorita Em que posso servi-lo? Meu nome é Andréia Creio que o Manuel já lhe escreveu sobre mim Quero dizer, o Valadão Ah, sim Quando chegou? Há pouco menos de uma hora Eu não conheço a cidade e ninguém aqui E eu espero que me ajude A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu E eu amo E eu percebo que Obrigado.